Olá, tudo bem com você? Quero aprender a fazer um pãozinho delicioso, um pãozinho low carb, que você pode usar para o seu sanduíche, para o seu lanche, para o seu café da manhã, da tarde, e para evitar o uso da farinha branca, para quem tem intolerância e para quem quer emagrecer e sabe que a farinha branca em excesso faz muito mal. Então vamos para a receitinha. Primeiro você vai pegar um ovo inteiro e vai bater esse ovo até que ele fique com uma espuminha mesmo. Tem que bater bem, por quê? Senão o pãozinho fica com gosto de ovo, né? Então vamos bater bem. Você pode bater com um garfo mesmo. Eu não costumo usar o liquidificador porque não tem necessidade, é bem rapidinho mesmo. E substitui aquela questão de ficar usando o ovo no café da manhã todo dia. Às vezes tem gente que enjoa, né? Então é uma boa opção para substituir o ovo nos tratamentos de emagrecimento. Depois que a gente bate o ovo bem, até que ele fique com essa espuminha, eu vou acrescentar aqui. Eu trouxe até aqui hoje vários tipos de farinha, mas nós vamos usar uma colher de farinha de amêndoas. Pode usar qualquer amêndoas, né? Qualquer amêndoa que você goste, uma colher. Nós vamos usar também um pouquinho de psyllium. O psyllium substitui o glúten, sabe? O glúten é que deixa a massa fofinha, não é? O psyllium deixa o seu pão bem sequinho e fofinho. Então você vai poder colocar uma meia colher de psyllium. E também nós vamos usar uma colher de linhaça dourada. Pronto. Depois dessas três farinhas aqui, eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal, bem pouquinho, a seu gosto. Um pouquinho de azeite de oliva, para ficar bem saboroso esse pãozinho. Um fiozinho de azeite. Esse pão é aquele pãozinho que você vai fazer na hora, tá? E aí a gente vai misturar todos esses ingredientes. Mistura todos os ingredientes e vai formar uma massinha bem molinha mesmo, é normal. Primeiro você, então, bate os ovos, depois acrescenta as farinhas. E bate também novamente, você vai misturar até que dissolva bem. Porque senão ela vai ficar empelotadinha assim, ó. Então vai dissolver bem primeiro. Até formar uma massa homogênea. Esse pãozinho fica muito gostoso no final de semana. Às vezes você quer comer um lanche, alguma coisa diferente. Dá para usar ele com vários tipos de recheio. Pronto. Agora que a massa já está assim, ó. Bem homogênea. Nós vamos acrescentar aqui um pouquinho de fermento em pó. Para crescer, né? Qual é a quantidade? É uma pontinha de colher mesmo. Não precisa de muito, tá bom? Assim. Uma quantidade. E o fermento, ele vai por último. Mais um pouquinho. Isso. Menos um pouquinho. É uma colherzinha de café de fermento em pó. O fermento em pó, ele vai por último para... Para ele não ficar muito diluído na massa. Então você só vai misturar ele por cima, assim, na massa. Isso. Essa é a textura da massa. Certo? Agora nós vamos usar uma frigideira. Eu coloco, peguei essa frigideira pequenininha. Para o pão ficar redondinho. Esse pão, ele é de frigideira. Nós vamos lá para o nosso fogão fazer esse pão. E aí E aí